e Alô você, muito boa noite, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites, entre 8 e 9 da noite, aqui na programação da Vale TV. Hoje, feriado, 21 de abril de 2022, um programa especial sobre a voz, a importância da voz. No último sábado, dia 16, foi o Dia Mundial da Voz e a gente buscou profissionais que trabalham com a voz para trazer aqui informações, orientações durante o programa de hoje. Agradecemos a Mercator Feiras e Eventos, a nova cara da moda estará em evidência no SIC, o Salão Internacional do Couro e do Calçado, que acontece de 23 a 25 de maio, lá no Serra Parque, em Gramado, com cobertura total da nossa Vale TV. Estará conosco também, JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências fazem a limpeza geral com a equipe da JG, limpam com a JG e, claro, você é nosso convidado a fazer contato aí com a equipe da JG Serviços, protegendo e limpando o seu patrimônio em toda a nossa região. Universidade La Salle, inscrições abertas para o vestibular 2022. Um mundo de possibilidades para quem faz. Então, faça a sua inscrição EAD e semipresencial em Novo Hamburgo e Estância Velha. E conosco também, Sebratel Global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. E uma inovação, além de ser gravado o programa devido ao feriado, hoje é gravado com presença especial. Nós temos aqui um auditório, está me voltando lá em 1999, quando eu iniciei com um belo projeto que se chamava Espaço Cultural, que eu gravava no Centro de Cultura de Novo Hamburgo e tinham lá três, quatro escolas participando. Pois hoje, a escola Afonso Pena está aqui com alunos desde o primeiro ao quinto ano, prestigiando aí, estão atrás das câmeras. E a gente vai dar uma boa tarde, porque a gente está gravando à tarde o programa, apesar de ser à noite que você está nos assistindo. Mas antes de apresentar os nossos convidados que você já está vendo aqui, eu quero dar uma boa tarde para Afonso Pena! Boa tarde! Está tudo bem aí? Sim! Vocês vão se comportar durante o programa? Como utilizar esse instrumento de trabalho, no meu caso e no caso do Guilherme, que está aqui comigo? Sim! Muito bem. Então, fiquem atentos aí a todas as dicas e informações e muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado às professoras que estão aqui acompanhando, né? Alunos do primeiro ao quinto ano da Afonso Pena, uma salva de palmas para vocês aí, tá bom? E vamos apresentar aqui os nossos convidados deste programa especial para falar sobre a importância da voz. Eu vou começar com ela, porque, coincidentemente, ela faz aniversário em 16 de abril, dia mundial da voz. E queira o destino, levou ela para ser fonoaudióloga. É a nossa conhecida, já esteve aqui várias vezes, né? É a nossa diretora da APAI, ela que está representando também o movimento Tua Voz, né? Ela aqui também é coralista do nosso regente que está aqui. Então, está todo mundo em casa aqui. Estou falando de Marliese Godoflitz. Seja muito bem-vinda aqui aos estúdios mais uma vez da nossa Vale TV. Obrigada, obrigada, Cláudia. Muito bom estar aqui e melhor ainda, super bem acompanhada, né? Porque a banca aqui já está linda e ainda com essa plateia fica mais linda ainda. E o que me fez procurar fonoaudiologia foi porque desde criança, provavelmente mais nova do que alguns que estão aqui conosco, porque desde os 9 anos eu cantava em coral e entrei na faculdade por causa disso, mas o mais legal foi que no percurso a educação me encantou. E depois, então, há 25 anos que eu trabalho na área da fonoaudiologia vinculada à educação. Então, hoje eu junto as minhas duas paixões, que é falar da voz, poder cantar, e daí com o regente aqui do meu lado, e poder também compartilhar com as crianças, que foi um sonho de criança e que se tornou realidade, quando eu virei adulta. Muito bem, viu só, crianças? Ela também é fono, inclusive vai deixar o contato para todas elas, porque ela atende muitas crianças, tem essa especialidade, né? É uma fonoaudióloga que foi se especializar em terapia da voz, na fala, na linguagem, e principalmente nessa fase, né? Que é a fase da formação, que corrija depois se eu estiver falando bobagem aqui. Daniela Caiu, seja muito bem-vinda. Daniela Caiu, viu? Tem o nome também, então estamos com a chará na plateia. Também estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, falando de um assunto que me enche de alegria, porque falar da voz é um assunto que sempre na faculdade foi o que eu escolhi trabalhar. Hoje trabalho bastante com crianças, como o Cláudio disse, né? Também nessa parte da fala, e também com profissionais de uso de voz, né? Que são os cantores, os radialistas, né? E os repórteres, né? Então, professores, as professoras aí. E o uso da voz é muito importante, principalmente para quem usa a voz como instrumento de trabalho. A voz é nosso cartão de visita sonoro. A gente se apresenta quando a gente fala, através da nossa voz. Então, eu estou muito feliz com essa plateia florida de crianças também, e com essa bancada aí, cheia de pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho, né? Muito bem, obrigado, Daniela. Ele é regente, arranjador, técnico vocal, ele trabalha com esse instrumento. Inclusive, antes da gente começar o programa aqui, até saiu uma música ao vivo ali, né? Porque tem um coralista integrante aqui também do... Dois, eu acho. Dois. Dois? Dois coralistas ali que fazem parte da Afonso Pena. Três? Três. Olha aí, viu? Está aumentando. Até o final do programa, vai dar uns oito. Ronei Pels, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Boa tarde, boa noite a todos vocês. Eu também comecei na faixa letária deles, também comecei cantando no antigo Canarins do Pio XII. Canarins do Pio XII. E comecei estudando canto, estudando instrumentos e fui para a área da regência. E também fui atrás de informação sobre os cuidados da voz. Sim. A forma correta de usar a voz, os cuidados que o cantor de coro tem que ter. E trabalhei muito com coro. Eu trabalho ainda com coro infanto e peguei muitas crianças que eu indicava para a Fono que chegavam com a voz bem prejudicadas para cantar. A primeira coisa que eu fazia, não, antes de começar a cantar, tu vai passar por uma Fono e descobri muitos cantores, essa faixa etária, com problemas de nódulo. Olha só. Que tiveram que fazer trabalho com Fono, trabalho até com mais de um ano. Mas aí vem coisas que eu vou deixar para a gente falar depois, né? Claro. A parte técnica. Isso. E conosco aqui, fechando a nossa bancada, amigo de longa data, colega do rádio. Ele que todas as manhãs está na 88 e 7, deixando a gente bem informado, mesclando com música, com informação, com interação. Estou falando de Guilherme Três Castro, menino que eu vi nascer. Pior. Ou melhor, né? Melhor, melhor. Obrigado pelo convite, Cláudio. A toda bancada, também agorizada aí do Afonso Pena. É um prazer estar aqui mais uma vez na Vale TV. E quando a gente vai na igreja, a gente tem que se confessar para o padre, né? E aqui eu confesso que eu não cuido absolutamente nada da minha voz. A partir de hoje, se não for nesse programa que eu vou aprender, não vai ser em outro lugar. É que a gente aprendeu na língua direto, né? Mas é, exatamente, a vida nos ensina, o rádio nos ensina. E a gente vai deixando passar sem tratamento ou sem cuidados, que seja. E de vez em quando aparece uma gripe, um resfriado. E a voz vai aqui, vai ali. Essas mudanças... Alguns são privilegiados, né? E sem voz não tem profissão, né? É, não tem trabalho. E o pior é que tu trabalha num horário que eu fiz muito isso, que é muito difícil, né? E hoje eu faço um trabalho já há um ano e meio, mais ou menos, que é um pouquinho mais difícil que o teu ainda, porque é mais cedo. É mais cedo. Eu acordo 4 da manhã, de segunda a sexta, e vou pesquisar 18 notícias para gravá-las e enviar para Chapecó, Santa Catarina, para a nossa gravadora KF Áudio. E eles vão produzir, editar, colocar trilhas, vinhetas, para colocar num sistema onde vai abastecer 219 rádios esse material. Só que gravar de manhã cedo, meu amigo. Mesmo que eu fique durante... Eu estou pesquisando as notícias, automaticamente, né? É, não. Eu, quando vou para a rádio também, esse horário, eu sou louco dentro do carro. Ah, está vendo? Você já tem algum cuidadinho aí, né? Não, um cuidadinho pequeno, né? Mas assim, ó. Quem não sabe o que a gente faz, se chama de louco. A gente só acrescenta. Tor. É, louco ou tor. Tor. Ou há tor do lado da cabeça. Marliese, deixa eu começar com as duas profissionais aqui, para nos dar orientações e informações. Essa fase aí é uma fase de mudança de conhecimento da voz, de saber exatamente que voz a gente vai ter? A muda vocal começa por volta dos 12 anos. 12? Dos 12. Mas vai muito a gente pensar que nós somos um conjunto. Então, a gente não pode começar a cuidar da voz só quando a gente entra na muda vocal. Porque os hábitos vocais são desde pequenos. Então, assim, às vezes a gente vê aquele personagem da televisão e a gente quer imitar a voz daquele personagem. Ou então a gente vai brincar com carrinhos ou outros brinquedos e faz muitos barulhos. E como que a gente faz esses barulhos? Muitas vezes a gente faz muita força e isso faz com que a prega vocal, a gente pensar assim, dentro da garganta. E daí a gente vai, hoje o programa a gente vai falar um pouco para os adultos que vão nos assistir depois. Mas é inevitável que a gente vai falar, principalmente para esse público lindo que está nos assistindo aqui. Eles vão nem escolher. Porque é a gente pensar que dentro da garganta da gente, aqui tem um tubo e nesse tubo tem uma estrutura que a gente chama de pregas vocais. Algumas pessoas conhecem como cordas vocais, mas o mais correto é a gente dizer pregas. Porque não é uma corda como se fosse uma corda de violão, mas uma prega como se fosse uma prega de roupa. Ela tem mais estruturas. Então, por isso que a gente fala pregas e não cordas vocais. Então, ela tem na parte da frente um ponto fixo e atrás ela abre e fecha. Então, a prega vocal tem que fazer dois movimentos para produzir a nossa voz. A gente precisa do ar, que é o combustível para ela. Então, o ar entra pelo nariz, a prega vocal vai estar aberta e o ar vai lá para o pulmão. E como se a gente enchesse um balão. Daí a gente inspira o diafragma, que é um outro músculo que a gente tem. Então, tem uns nomes que são um pouco diferentes, mas que fazem parte do movimento para produzir a nossa voz. Então, o diafragma vai baixar, o pulmão vai encher, como se fosse um balão. Quando o ar vai saindo, a prega vocal tem que encostar e vibrar, tremer. E daí produz a voz. Que ela é aumentada, ela é amplificada quando ela vem para o rosto. E daí o som é produzido. Então, se a gente grita muito de ficar com as veias saltadas no pescoço, o rosto vermelho, a gente tem, já é um candidato a ter problemas de voz. Que é o que o Ronei falou antes, que mesmo sendo crianças, pode desenvolver um nódulo. Para a gente tentar entender o que é um nódulo. Imagina um sapato que fica apertando e dá uma bolha. É mais ou menos isso para a gente conseguir visualizar. Então, dá uma bolha na prega vocal. E o que acontece? A voz vai ficando fraca e eu vou cada vez tentando falar mais forte. E daí eu vou fazendo força, força, força. Eu vou batendo, batendo, batendo e vou machucando. E daí vai piorando cada vez mais. Vai machucando cada vez mais a minha prega vocal. Então, se eu cuido, se eu tomo bastante água, se eu cuido para não gritar. A gente sabe que no recreio é o momento que mais tem volume na escola. A gente brinca até que é uma poluição sonora, de tanto barulho que dá. Mas, se a gente conseguir lembrar o quanto a gente está machucando. E é uma coisa que a gente não vê, porque as nossas pregas vocais a gente não vê, mas a gente consegue ouvir. E a gente tem um clima também aqui no Rio Grande do Sul que não é nada favorável. Porque tem as rinites, as sinusites, e as profs que estão acompanhando também. Porque no momento que a turma fala mais forte, o que acontece? O professor fala mais forte ainda. Então, chega o professor que, às vezes, dá aula de manhã, de tarde, de noite. Chegou na sexta-feira, já não consegue mais trabalhar. E como que daí, para os próprios alunos, como é que o professor vai chegar no outro dia na aula sem voz? Então, no momento que a turma ajudar e entender o quanto é importante cada criança cuidar da sua voz, o professor também consegue cuidar da dele. Então, um ajuda o outro e a coisa funciona. É uma troca. É uma troca. Daniela, existe... Tu que atende principalmente crianças, assim, né? Existe uma certa idade que tu vai saber exatamente, ó, esse aqui vai ter problema, não? Não é a idade que vai nos dizer. Que, na verdade, são os hábitos. É como a nossa colega aqui estava explicando, muito bem explicado. É isso. É a forma como tu usa a tua voz desde pequeno e os hábitos que a gente tem, né? Então, como ela disse, na hora do recreio, na hora da educação física, ou mesmo quando a professora está explicando alguma coisa, de ficar em silêncio, como eles todos estão aqui de parabéns, porque estão todos escutando, espero que na aula seja assim também, né? Aí a gente consegue falar, ó, eu não estou esforçando a minha voz, eu não estou usando força para falar, eu estou conseguindo projetar a minha voz, vocês estão me escutando. Imagina as professoras, se elas têm que falar e daqui a pouco a turma lá do fundo está começando a conversar, e daí começa a dar aquele barulho. O que a professora faz? A professora, sem querer, ela quer que vocês ouçam. Então, ela começa a aumentar o tom de voz. Então, eu começo a fazer isso aqui. Eu começo a aumentar o tom de voz e eu já estou forçando a minha voz. E no momento que a gente faz isso, um pouquinho de tempo, ok. Mas imagina as professoras que ficam o dia inteiro dando aula, né? Ou uma manhã inteira. Então, a gente tem que ter realmente cuidado para não forçar. Então, um dos hábitos importantes, né? A questão da água, que é importante sempre tomar bastante água. Então, aos pequenos goles, durante todo o dia, tomar água. É uma maneira de a gente hidratar todo o nosso corpo e também as pregas vocais. Como a nossa fono também explicou, né? Duas fonos aqui vão acabar falando a mesma coisa, né? Uma interagindo com a outra. Mas esses cuidados são muito importantes. Então, não gritar, não se esforçar e cuidar, como ela disse, para não fazer um barulho excessivo. Tu falaste da idade, né? A criança, a estrutura da prega vocal da criança, ela ainda não está totalmente formada. Então, a criança é mais suscetível a ter nódulos vocais do que os adultos. Então, nós estamos falando muito de pessoas profissionais da voz. Aqui nós temos bastante. Mas, falando para as crianças, elas têm que ter um cuidado especial. Porque no momento que elas fazem o nódulo na infância, antes dos 12 anos, antes da muda vocal, elas são propensas a ter problemas de voz durante a idade adulta. Então, o cuidado, sim, deve começar de pequeno. Quem gosta de comer maçã? Maçã? Olha, bastante gente gosta de comer maçã. Gostei! A maçã é uma fruta amiga da voz. Ela tem bastante líquido e ela, na casca, tem que comer a maçã com a casca. Lavar bem e comer ela com a casca, hein? Ah, isso aí! Então, a maçã, ela ajuda também a fazer essa limpeza da nossa boca, né? A secreção fica mais fluida, né? Então, é bem importante, ó. Água, maçã, não gritar. Já falamos alguns cuidados, né, Maria? Muito bem. Ronei, lá na questão do coral, tu percebe logo, vamos dizer, os vícios que aquele novo coralista tem? E já vai ao encontro disso pra tentar combater? Então, a primeira coisa quando o coralista chega, a primeira coisa que eu faço é ouvir ele cantando sozinho. É o primeiro passo. E ali, tu já detecta cantor. Eu tô com um cantor agora no Cantares, no Coraduto, que já pedi pra ele ir pra um otorrino laringologista, porque ele tá realmente com um problema nas pregas vocais. Porque tem um testezinho que é muito fácil de fazer. Tu pega a tua voz natural e tu vai fazendo. E ele vai e chega a um determinado ponto que não sai voz. Ele não consegue... Tô certo ou tá errado aí, as colegas aí, né? Então, ali não sai voz. Então, ó, cara, tu tá com algum nódulo, algum problema. Tu tem que ter a voz, ela tem que sair por inteiro. Se ele tem uma região, porque ele canta no grave e canta no agudo, mas uma região intermediária, que é exatamente onde há uma mudança de registro vocal, o que ele provavelmente tá fazendo? Ele canta já em outros grupos, né? E ele provavelmente não tá fazendo a mudança de registro, ele tá cantando de garganta naquela região. E ele tá forçando pra cantar. Então, ele procurou o coro exatamente porque ele percebeu que alguma coisa tava errada. E a minha função é... Não, espera aí. Não tá, tu tá cantando. Ou a gente vai cantando, mas eu quero que tu tenha um acompanhamento. Gente, eu já peguei N casos de cantores com problema vocal. E, assim, todos foram certeiros. Todos foram certeiros. E uma, inclusive, ela tem... Foi muito triste porque era uma pessoa que ela queria muito cantar no coro. A Ana, acho que é. Lá de dois irmãos. E ela veio cantar comigo e ela simplesmente conseguia cantar na região grave tranquila. Chegava na região média e não saia mais nada de voz. E ela foi, fez uma videolaringoscopia. E ela tem uma fenda. E isso, provavelmente, é deus de nascença. Então, ela... E o otorrento disse, olha, infelizmente, tu não vai poder cantar. E daí ela foi se despedir do coro. Agradeceu por eu ter indicado ela pra fazer um tratamento. E ela começou a fazer fono pra melhorar, ao menos, a condição de fala. Porque ela falava o tempo inteiro. Tu notava que ela fazia força pra cantar, né? Então, eu sempre tenho esse cuidado. Primeira coisa, antes de começar a cantar, eu quero ouvir a voz desse cantor. Se eu não consigo ouvir no primeiro ensaio, no segundo, uma hora eu vou querer ouvir ele. E ali eu vou poder... Quem trabalha com voz, quem tá acostumado, tu ouve na hora aquela voz arejada, que ele não consegue cantar sem fazer força, tu já encaminha pra alguém. E tem os cuidados depois, que a gente pode depois abordar também por isso. Os cuidados que eu tenho, por exemplo, antes do ensaio, do vocalizo. Ensinar o cantor aquilo que a Malhese falou antes. A importância do aquecimento, né? Mas até chegar ao aquecimento, ele tem que entender um pouquinho como funciona a voz. Ele tem que saber que existe um diafragma. Ele tem que saber que ele não vai cantar fazendo força com o pulmão. Que a voz tem que sair natural, que ele tem que estar relaxado pra cantar. E que ele não pode fazer força pra cantar. E é isso que eu tento passar. Muito bem. Se eu estiver errado, vocês querem. E essas estruturas? Guilherme... Eu converso no ensaio. Eu já sei como tu começou, porque tu ia com dois, três aninhos no colo do vô falar na rádio. Então eu já sei como... Mas conta pra nós aqui, para as profissionais e pro Runei, pra nossa plateia aí da Afonso Pena, como é que o Guilherme começou no rádio? Com a idade de muitos aqui, eu já estava no rádio. Pois é. Ele ia sentadinho no colo do vô dele, a apresentar programa na rádio. E só fiz isso na minha vida até hoje, né? É a profissão que eu escolhi. É trabalhar com a voz. Eu acho que eu vou te escolher. Como? Ela me escolheu. Exatamente. Ela me escolheu. Também. Que bom. Que bom. Acho que estou na profissão certa. E ouvindo que os fonaudiólogos estavam falando, o nosso amigo do Coral também estava falando, a gente nota, Cláudio, talvez você vá concordar isso comigo, que a gente cuida muito pouco da nossa voz. Sim. Radialistas. Sim. Radialistas, comunicadores, apresentadores, repórteres e aí por diante. A gente não cuida nada da nossa voz. Eu não passei em nenhum momento da minha vida... Tudo bem, não estou tão velho igual o Cláudio. Obrigado. Eu estou no meio aqui. Não passei em nenhum momento da minha vida por uma sessão ou por uma consulta fonoaudióloga. E já fiz curso, faço faculdade, enfim. E isso falta muito. Num curso, por exemplo, de radialista. Isso falta muito no curso de jornalista. A gente já começou na escola. Exatamente. Na verdade... Exatamente. Nem no curso de radialista lá, que o meu tempo era outro. Sim. Então eu já era Ossip, né? O meu já era Ossip. O meu tempo era a Fundação Padre Landel de Moura. Meu Ossip Landel de Moura. E aí, nem lá é tocado no assunto de cuidar da voz. Não, 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 não. Nem o momento era. Isso deveria ser muito abordado, né? É. Tu vai trabalhar com a voz. Exatamente. Tu vai fazer um curso para ter um carimbo na carteira e dizer, ó, tu está apto a trabalhar com a voz, mas não se fala nisso. Mas eu sei como... Tu acaba notando nas falas das doutoras, por exemplo, que tu cuida da voz em alguns momentos de tomar bastante. Eu sou água diariamente, todos os dias. Eu sinto necessidade, né? Eu sinto necessidade de chegar às seis da manhã e ter que tomar água. Sete da manhã tem que tomar água. Oito da manhã tem que tomar água. E é a melhor coisa, né? E é a melhor coisa. Eu não sei se eu estou certo ou estou errado, mas o meu primeiro líquido do dia é o chimarrão. Para mim faz bem também. Olha lá. Olha lá. Eu entrego, né? Eu não sei nem passar. Eu sei. Nós não somos contra o chimarrão. Vamos deixar bem claro. Vem bastante água. Mas não antes de usar a voz, né? Na verdade... Não, eu bem antes de... Não é nem a temperatura. Não é a questão da temperatura. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos lá. A cafeína é o problema. Ah, os ingredientes. A cafeína tem a questão do ressecamento. Sim. Então o que a gente tem que cuidar? Pode-se tomar chimarrão? Sim. Desde a temperatura certa, como tu disseste. Mas ela não pode substituir a água. É. Então, quando a gente toma muito chimarrão, a gente acaba não tomando a água. Ou o suco. Pode ser um suco de uma limonada, coisa boa, uma laranjada, né? Mas assim, tomar água é importante para hidratar. O que que acontece? O chimarrão acaba sendo um diurético. Sim. Então, a gente acaba indo no banheiro várias vezes e aquilo faz, mano. Ótimo. É ótimo para dar aquela filtrada. Foi. Para dar uma acordada. Para a gente que acorda cedo. Mas o que a gente quer com a água? Exatamente. O que a gente quer com a água? A gente quer que hidrate. Que a tua prega vocal fique mais macia, vamos dizer assim. Sim. E daí, vamos dizer assim, se a gente faz o atrito, se a gente faz o atrito numa estrutura seca e áspera, tem mais chance de ter uma lesão do que numa estrutura macia. É. Então, um trauma numa prega vocal bem hidratada é menos prejudicial do que numa... E o meu dia começa com o chimarrão. Então, eu já começo errado. Não, não é que comece errado. Pode começar. Mas depois tu tomas a água para compensar isso. Daí já está feito. Isso, também peguei do voo. Então, também peguei do voo. Eu dou a automática. Eu não sei se... Claro que cada caso é um caso. No meu caso, o chimarrão me faz muito bem. Sim. Quando eu estou com um problema de voz. Inclusive, para aquecer a voz. Eu não sei se tem a ver isso. A voz fica mais grave. A voz parece que fica bonita. Eu tenho um fato marcante que até me vê aqui a memória. Eu quero compartilhar com vocês. Talvez eu fiz uma coisa muito errada e as crianças aprendem para não fazer. Em 1995, a gente foi contratado para o Carnaval de Canela. Montamos... Porque eu não... Apesar de eu ser... Eu era o locutor da equipe. Eu ia carregar caixa igual. Eu tenho essa humildade, essa simplicidade de estar no meio da equipe. Montamos abaixo de chuva, na sexta-feira. Resumindo, depois que nós terminamos, que estava tudo prontinho, cancelado. Temos que desmontar tudo. Porque sábado era em Estância Velha. No tempo que o Carnaval de Estância Velha era na Portão ainda. Para vocês terem uma noção de... Tempo. E aí descarregamos tudo. Viemos para a Estância Velha. Montamos de novo ali. Graças a Deus não choveu. Apresentei o Carnaval a noite toda. Tranquilo. Voltamos para Canela. Porque o da sexta virou... Domingo, né? Passou para domingo. Aí montamos abaixo de chuva de novo no domingo. Cancelado. Ficou para a segunda. Mas, bom, agora podemos deixar assim, né? Vamos todo mundo para o ônibus, vamos dormir, tá? Segunda eu acordo... Bom dia. Cadê a minha voz? Oi. É. Completamente. Perdi a voz. Imagina. Banho na sexta. Um Carnaval inteirinho apresentando no sábado. Que Carnaval apresentar é... Tem que agitar, né? Tem que ir... Seis escolas de samba, enfim. Chuva de novo no domingo. Não teve outra. E dormiu provavelmente mal também, né? Exatamente. O que eu fiz? Fui lá no mercado, comprei um saco de sal grosso. Fiz aquele chimarrão e sal grosso e chimarrão. Sal grosso e chimarrão. Sal grosso. Isso eu nunca vi na vida. Apresentei o Carnaval na segunda-feira. Eu também pensei que ele vai fazer um churrasco. Apresentei o Carnaval na segunda-feira à noite. Esse churrasco vai resolver a voz. Ninguém percebia que eu estava... Resolveu, pelo menos. Sem voz. Eu... Não sei se isso... Eu nunca cheguei a ficar sem voz. Na verdade, na verdade, se tu pensa assim, ó. Se tu tá com a garganta irritada, tu vai largar sal, o que que vai acontecer? Vai irritar mais ainda. Vai irritar mais ainda. Tu tem um santo forte. Tu tem... É, eu sei. Porque, é, tecnicamente não tem como justificar isso. Pois é, eu levo isso, eu levo isso. Na verdade, foi o teu repouso vocal que fez a voz. Exatamente. Como tu percebeu... Talvez hoje, se tu fizesse isso, tu não ia mais conseguir. É, não ia mais conseguir. E eu acho que é legal a gente... É legal a gente poder pensar assim, né? O quanto... Um jogador de futebol, quando ele tá treinando, ele não treina só na véspera do jogo. Ele tem todo um conjunto de exercícios e tempo de treinamento. Por quê? Ele... Se ele tiver algum problema na hora do jogo, tiver alguma lesão, normalmente ele se recupera mais rápido. Por quê? Porque o músculo tá treinado. Então, a gente não tem que pensar em fazer aquecimento vocal, exercício vocal, só na véspera ou no dia do que a gente vai usar. É a gente pensar que dentro é músculo, é musculatura, são tecidos que precisam ser treinados. Assim como a gente faz aquele exercício físico diário, a voz necessita disso. Então, no momento que eu crio o hábito, quando eu precisar usar a voz por um tempo mais prolongado, a minha musculatura também vai estar. Tanto a musculatura da prega vocal, quanto a respiração, tudo que envolve, vai estar preparado pra isso. Então, a probabilidade da recuperação também ser mais rápida. Então, assim, em pouco tempo de repouso já dar algum resultado é maior. Então, mesmo tu não tendo aqueles cuidados mais minuciosos, tu exercita muito. Então, naturalmente, a tua musculatura também já está mais treinada do que se fosse outra pessoa que não costumasse a usar a voz profissionalmente. Então, provavelmente, isso ajudou. Mas, realmente, assim, sal grosso. E tem muitas receitas, né? Tem muitas receitas caseiras. Eu fiz tudo o que não era pra fazer. Mais ou menos isso. E um cuidado, né? É a questão das receitas caseiras. Porque, às vezes, alguns hábitos, né? Como tomar alguma bebida alcoólica pra aquecer. Na verdade, não é também o mais adequado. E, às vezes, as pessoas fazem isso. Ah, é um esquezinho. Um esquezinho, né? Claro que, assim, tomar um pouquinho não vai amortecer. Porque o que o álcool faz, né? Uma falsa sensação. Faz em todo o organismo. Tu perde a sensibilidade. E, daí, tu vai forçar mais quando tu terminar o momento que tu usou da apresentação, enfim. Tu vai ter tido mais dor, mais desconforto. Mas, claro, um pouquinho. Porque a gente sabe, assim, quando a gente circula um pouco mais, né? Porque, também, daí, o que que isso ajuda? Muito mais no nervosismo do que no aquecimento da voz. É muito mais psicológico, né? É muito mais psicológico. Então, aquela bengalinha. A gente sabe que isso, às vezes, acontece. Mas não substituir isso pelo que seria a ingestão, propriamente, da água, né? Muito bem. Eu preciso fazer um intervalo. E, neste intervalo, eu fiquei sabendo que eles vão nos deixar. É isso? Tem compromisso na escola. Tem que voltar para a escola. Então, nós queremos agradecer aqui as turmas do primeiro ao quinto ano, da Afonso Pena, que estiveram conosco neste primeiro bloco do programa. Uma salva de palmas para vocês! Obrigado, obrigado. Luz Divina no caminho de vocês aí, tá bom? Intervalo, Gustavo. A gente volta em instantes. Em tempos de estiagem, a conscientização de todos é fundamental para manter o abastecimento de água. A Prefeitura de São Léo e o SEMAI estão cumprindo o seu papel para não faltar. Mas você também precisa fazer a sua parte usando somente o necessário. Reduza o tempo no banho, lave a louça com as torneiras fechadas e não desperdice água. Se cada um fizer a sua parte, não vai faltar. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, menina, você não conhece a portaria remota? É ela que está facilitando a vida de todo mundo aqui no condomínio. Ela revolucionou toda a nossa rotina aqui com o que é a de mais moderna em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades e até mesmo transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui que essa tecnologia está simplificando as coisas, não. Ela já está presente em mais de mil condomínios por todo o Brasil. Daria para ter uma cidade inteira só com condomínios que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia mais de 100 mil acessos. Se fosse uma fila para um show, demoraria umas três horas para todos entrarem. Imagina só! E como se isso não fosse o suficiente, atende mais de 120 mil usuários. Para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30 mil pizzas tamanho família. Ah, e por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso. Vou enviar aqui o convite. E pronto! Tecnologia sempre à frente para oferecer segurança e praticidade para as nossas vidas. Simples assim! Estamos de volta nesta noite de quinta-feira feriado, falando sobre o nosso instrumento de trabalho, né? Sobre a voz com duas fono que aqui estão, com o Ronei que trabalha no dia a dia com a voz e com o locutor de rádio, que é o Guilherme, que também diariamente necessita deste instrumento da voz. Agradecendo a Sebratel, Universidade La Salle, JG Serviços e Mercator Feiras e Eventos. Inclusive, a Mercato já programou as suas feiras até 2025. Tanto a de maio quanto a de novembro, as duas feiras que acontecem lá em Gramado, apresentando sempre as novidades de calçados. Até 2025 já estão programadas, então não tem desculpa para você não participar com a gente. Agora, de 23 a 25, o Salão Internacional do Couro e do Calçado. Eu queria conversar agora, iniciar o bloco agora com a Daniela. Aqueles vícios de papai e mamãe já falando com o bebê na barriga, de meu gurizinho, minha bebê... Sabe, esse estilo de voz, isso ajuda ou prejudica a formação da voz da criança? Além da voz, eu acho que prejudica muito mais a aquisição da linguagem, da fala, né? Porque a maneira como fala com a criança, o infantilizado, pode levar a criança também a infantilizar a sua fala, né? Então, assim, isso é como falar com um animal, né? A gente parece que o cachorrinho, a gente já muda o tom de voz, isso não é... São vícios, né? São vícios, é. Não é que isso seja um problema, não vai ter um problema vocal em função do uso da voz, né? Não é. Mas é mais a questão psicológica, daí vamos dizer assim, é o que vai passar para uma criança. Uma criança pequena, ela vai ser acalmada com uma voz mais gentil, né? Eu acho que esse acolhimento que a voz passa, a gente tem uma área da fono que a gente fala da psicodinâmica vocal, né? O que a tua voz transmite? A gente transmite todo o nosso sentimento através da voz, né? Então, se eu estou mais nervosa, minha voz vai ficar mais trêmula. Se eu estou braba, eu vou passar uma autoridade, uma aspereza maior na voz, né? E o acolhimento, no caso de uma criança, a gente acaba usando uma voz mais... Nem sempre infantilizada, mas mais aguda, mais suave. O manhês, né? Que a gente chama de manhês. O manhês. Que é justamente o que faz essa ligação, né? Mas que tem que ter um corte em determinado momento, né? É isso que eu ia dizer. Tem alguma idade para isso? Quando a criança começa a crescer, é importante a gente olhar todos os marcos do desenvolvimento. Então, a criança está crescendo, mas a gente nota assim, ela não está querendo deixar de chupar o bico, de chupar a mamadeira. Opa, então ela talvez precisa de um incentivo maior para ter essa autonomia, para ter esse crescimento. E daí o uso da voz mais manhoso. E daí vamos falar uma coisa, não é só a voz. Falar errado, eu acho que não deve ser falado nunca com a criança, né? Nós somos pessoas que sabemos falar corretamente. Então, nós vamos falar adequado, né? Uma coisinha e outra que a criança fala uma hora ali brincando, ok. Mas não manter a fala errada, né? Usando jeitos de falar, porque a criança não está falando errado porque ela quer. Ela está falando errado porque ela ainda não consegue. Existem a aquisição da fala, então o R por L. A gente não vai começar a falar que nem o Cebolinha com a criança só porque ela fala assim. A gente tem que dar o modelo de fala, o modelo adequado, né? Para ter a base, né? Então é isso. Então no momento que a gente vai usando a fala correta e a voz num tom adequado, a criança vai sendo incentivada a crescer. Eu acho que isso que é importante no caso da criança. Muito bem. Lá nos jovens coralistas, Rony, tu percebe isso? Tu tem que ter alguns vícios? A voz, na verdade, ele é o teu cartão de visita. Eu não vou falar tão especificamente em relação a jovens, mas vou falar a cantores em geral. Às vezes chegam cantores para mim que falam, Rony, mas eu não consigo cantar forte. Mas ele já vem falar contigo assim. Então ali ele já está te dando a personalidade dele. Ele é assim. E ele só vai conseguir cantar forte na hora que ele perder a timidez, na hora que ele perder o medo de se expor. Então é muito... Para quem é que eu me criei? É o mesmo caso. A profissão me escolheu, não fui eu que escolhi a profissão. Então me criei no canto vocal, no canto coral. Então quando uma pessoa vem falar contigo, hoje em dia de cara tu já consegue perceber, não, é mais introvertido, é mais extrovertido. Esse aqui gosta de chamar a atenção só pelo oi, pela forma que ela vem falar contigo. Então a personalidade do cantor, ele vai mudar a personalidade vocal dele à hora que ele mudar a personalidade interna dele. O oposto não acontece. Ele não vai ser ele cantando forte, porque ele vai deixar de ser extrovertido. Ele nunca vai conseguir cantar forte se ele for extrovertido, se ele for introvertido. Então tem muitos aspectos vocais que entregam a maturidade de um cantor. Eu trabalhei com o coro das meninas cantoras do Grêmio de Tiradores, também das Canarinhas. E às vezes a menina tem muita dificuldade, quando ela se torna adolescente, em mudar a voz dela. Ela continua falando assim, ainda por um bom tempo, até que você diz, peraí, mas a tua voz não é mais assim. Porque às vezes é medo de quebrar o elo familiar, às vezes até, né? A gente percebeu, não, mas eu não sou mais aquela criancinha. E já tive cantores adultos, homens, que queriam cantar soprano, ou contra alto, não queriam cantar de baixo, porque eles falavam assim, mas já eram adultos. E daí eu disse, não, no meu coro, tu não vai cantar assim, tu vai procurar um profissional para mudar a tua voz, porque a tua voz não é essa. Mas ele falava assim o tempo todo. Mas daí eu falava, eu falei, faz assim, a voz do cara era mais grave que a minha. E ela lá no porãozão. E tu via que ali tinha um problema de, que não era só vocal. Então, não, não, isso não é mais, mas é para o fono, não, mas é verdade. Mas por isso, a voz entrega muita coisa, gente. A gente fica atento. Não, mas o trabalho, e isso é super rico, né, o que tu traz, Rony, porque é o trabalho interdisciplinar. A gente brinca um pouco, mas é isso, a importância do otorrino, e a gente deveria procurar alguns especialistas, não só quando a gente tem problema. Por exemplo, quantas pessoas que trabalham com a voz, que já fizeram uma videolaringoscopia, para saber realmente como é que é o seu aparelho vocal interno? Para ver se está tudo ok. Para ver se está tudo ok, ou até por curiosidade mesmo. Eu não conheci nem quando. Nunca te viu por dentro. Isso que a gente tem algum colega da área, né? Eu não lembro de ninguém que tenha feito. A própria questão, quando o Rony traz, né, porque existe a muda vocal incompleta, sim, mas também existem disfonias, que são vinculadas, né, Danito, que trabalha mais, né, daí eu, que nem eu disse, a gente falando um pouco antes do intervalo, né, eu não atendo pessoas em consultório com problemas vocais. Eu trabalho com crianças, na questão de fala, linguagem, mas a parte de voz, não. Mas como a gente trabalha muito com escolas, e faço parte do grupo também, do coral, então, claro, tu usa, além de tu usar também, a voz, a parte de... E é uma excelente cantora, viu, gente? É uma excelente cantora. Não, a Malhade canta muito bem. Quando o nervoso não pega, né? Porque quando o nervoso pega, daí é o que a gente fala, tranca. Daí, por mais que tu tenha técnica, e é muito legal, porque quando o Rony traz, né, a questão das estruturas, a gente saber, quando ele fala, na hora do ensaio, palato, levanta o palato, abre bem, cuida o apoio. Então, tu tem que ter, minimamente, uma noção de anatomia, pra realmente conseguir entender o que que isso quer dizer, na prática. Então, é um trabalho interdisciplinar muito lindo a gente pensar que a voz é a nossa identidade, assim como a gente tem a identidade digital, a identidade vocal. Mesmo que a gente esteja passando por alguma alteração vocal, e daí tem os quadros de disfonia, afonia, depende em que momento e como, né? Mas é a tua identidade. Então, daqui a pouco isso. O que que essa pessoa adulta tá mostrando através de uma voz, assim, um pouco fazendo a relação da pergunta com a questão da primeira infância. Então, a gente, no decorrer da vida, a gente vai passando por etapas que são importantes, e que a gente precisa entender, né? A gente vai envelhecendo, e a voz também vai envelhecendo, então, mais ainda, tu precisa ter os cuidados, o preparo vocal, para que tu continue com uma voz limpa, uma voz clara, mas a gente também vai tendo a parte senil também da voz, da audição. Então, é um conjunto de estruturas que o nosso corpo precisa e mentalmente, emocionalmente, nós precisamos estar preparados para essas mudanças. É aquele conjunto... Não é só o cabelo que fica branco. Guilherme, tu lembra quando tu começou, assim, quais as dificuldades que tu teve e tu já aprendeu a conhecer a tua voz? Eu acho que a pior, a dificuldade que eu tive, não posso dizer a pior dificuldade que eu tive com a voz, é na fase da mudança, né? Ali de 13 para 14, é que tu começa a falar, assim, e tu fica... E eu sempre tive voz, não grave, mas voz pesada. Mas aí, eu estava em casa falando e começava a falar, assim, o que é normal, né? Na juventude, a gente começar a trocar de voz. Essa fase da troca. E agora, que tu já definiu, assim, vamos dizer, a tua voz? Acho que já. Tu já conheceu ela, tu sabe os teus limites, tu sabe... Eu digo isso, por que que eu digo isso? Por exemplo, assim, numa apresentação de um Garota Verão, de uma escolha de soberanas que tu tem que... Ah, sim. Eu lembro muito, lá no início, eu quase que não conseguia dar um resultado, porque eu me empolgava muito no início. A adrenalina sobe. E que eu forçava muito a voz, eu chegava num ponto final ali, que era o principal. E tu já... Eu já estava, né? E com o tempo, eu fui me policiando, não sei se é a palavra em si. Eu digo, mas por que que eu estou forçando isso agora? Mas até tu vai tomando conhecimento do palco, a gente pode usar essa palavra, porque nos teus primeiros eventos, com certeza, tu ficava nervoso, e no início tu forçava, 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 mas não precisa. Não é, não precisa isso. Tem que ir normal. É. Tem que falar do jeito que eu estou falando aqui com vocês. Exatamente. E lembrar que isso aqui ajuda, né? Muito. O microfone, ele está aqui para isso. Microfone e o principal de tudo, o retorno. O Claudio também. Ah, verdade, verdade. Verdade. O Tim Mike xingava. Posso fazer uma pergunta para as fônus aí? Por favor. Seguinte. Não, não, porque assim, tem muitos meninos que passam pela muda vocal. Eu, inclusive, eu passei pela muda vocal, o regente, que era o Otto Fulman, e é quem eu me espelho muito no meu trabalho, ele disse, não, tu não vai deixar de cantar, tu vai cantar em falsete, até tu completar tua muda vocal e depois tu vai mudar de tonaipe. E fiz um curso com o Henry, que é o regente de Indianápolis, tem um trabalho fabuloso, e no workshop que ele deu, ele falou exatamente isso. Não, o menino, ele não precisa parar de cantar. Mas eu já ouvi, mas assim, eu estou perguntando por quê? Porque eu já ouvi os dois lados. Eu já ouvi gente que diz, não, continua cantando, porque tu vai fortalecer o teu falsete depois, tu vai continuar conseguindo trabalhar com ele, mas isso não vai enfraquecer a tua voz natural. Mas eu já ouvi também gente dizer, não, tu não canta, tu não canta, porque isso vai prejudicar a tua voz natural depois. Então eu me pergunto. a terceira pergunta, falsete, é... É falsete, rapaz! Eu não falei, mas o Guilherme canta também, tá? Não, e falsete, é, mas eu não te brincadeira, né? Não quero me colocar na turma do coral. Tem ensaio hoje lá, Nerval, será bem-vindo. Tá faltando baixo. Tá faltando baixo. Tá faltando mesmo. Tá faltando de verdade. Sem falta. Baixo, sem falta. Não, e se falsete, se faz bem, fazer falsete... Não faz mal. Não faz mal. Se bem feito, se bem... Se bem... Se bem fazer. Ah, aí, ó. Então o falsete, na verdade, ele faz com que a prega vocal fique extremamente relaxada. Então se a gente faz com ele adequado, ele não vai forçar. O problema é quando quer forçar uma voz hiperaguda sem entrar no falsete. Daí é um problema. Ah, tem essa manhã. Nós temos o Zezé de Camargo, que teve, por cantar muito agudo, ele teve um problema seríssimo vocal. Na verdade, ele não recuperou 100% ainda. Não recupera mais, eu acho, né, gente? Não, né? Mais que ele cuide daquela voz dele... Não, mas tem os dois lados da moeda. Tem o Zezé que acabou com a voz dele, mas tem o Chororó, que não abre uma geladeira pra não pegar o frio da geladeira e pra não estragar a voz dele. E tá com a mesma voz. E o próprio Roberto Carlos, que fez aniversário essa semana. voz natural, gente. Ele vai lá... Sem usar falsete, um agudo... É o que eu tiro o chapéu. A questão da... Só pra responder a pergunta, né? A questão da... Muda vocal. É de sentir. Não é uma coisa assim... Acho que não existe uma... Uma regra. Uma regra, exato. Tu tem que sentir na criança, né? Então ele tá conseguindo, ele tá se sentindo confortável ou não, né? Então, às vezes, até de encaminhar pra uma fono, ver, porque tem a muda vocal incompleta. Muitas vezes, a criança não passa naturalmente por esse processo. Ela precisa de uma ajuda. Então, vamos dizer assim, ele tá cantando naquele processo, tá com uma muda vocal incompleta, tá forçando, pode ter problema. Então, nesse ponto... Então, é muito do teu olhar naquele momento, de perceber... Eu acho que toda a voz, como tu disseste, saindo naturalmente, sem esforço, ok. E sem colocá-lo, talvez, numa situação... Como ele disse, mudava a voz. Ficam envergonhados, né? Em relação a isso. Os meninos não querem ter essa vergonha de dar aquela esganiçada de vez em quando. Então, o que eles fazem? O que eles fazem? Eles forçam a voz pro grave. E, às vezes, esse forçado é problema. Até porque tem a questão da masculinidade também, né? E agora eu não sou mais menina, agora eu sou homem, né? Esforça. Então, talvez no coral também dê esse choque aí. Ele não vai querer cantar no falsete, como tu disseste, porque ele não quer parecer menino ainda. Então, é um momento delicado de observar. Assim como as meninas, por exemplo, quando entram ali na... começam a menstruar, também na época ali de menstruação, também tem que cuidar nesse período... A voz também muda. Também fica mais sensível, exato, porque fica tudo mais inchado, fica mais inflamado o corpo. Então, a gente tem que cuidar. Então, em momentos gripais, né? Como tu disseste, ah, vai falar gripado. Então, em momentos gripais, a gente tá com o nosso sistema mais frágil. Então, qualquer abuso pode dar um problema maior. Então, nesses períodos, precisa ter um cuidado maior, né? Eu sempre digo também, assim, tem a quantidade, né? A intensidade que tu usa a tua voz e a frequência, né? Do problema. Então, a gente abusa a voz. Por exemplo, tu abusou a voz naquele dia, mas aí tu descansou e logo voltou. Mas eu abuso a voz todos os dias. Tu já vai criando uma frequência de abuso. É. E aí, como antes ela disse também, não te recupera tão rápido, porque tu também tá envelhecendo a tua voz, né? E abuso tanto pra cima quanto pra baixo. Quanto pra baixo. Outra coisa... Eu tenho os doutores com a voz falsa que tão aqui falando com a gente assim, mas entram no ar e eles falam assim. Exato. Criam um personagem. Ou um cantor que tem uma voz grave, uma voz pesada e quer cantar lá em cima. Tá fora da sua tessitura. Tá fora do seu... Assim como a questão da muda vocal, também tem... Antes a gente falou do envelhecimento vocal. O homem fica com a voz mais aguda no envelhecimento, né? E a mulher com a voz mais grave. Isso também no coral. a gente tem que observar isso e adequar... Ou perdem, né? A tessitura. Tu vai perder um pouquinho dos mais agudos e perder um pouquinho dos mais graves. Então encurta a tua tessitura e tu tem que cantar num mezzo-soprano, né? O homem fica com a voz um pouco mais metálica também, né? É. O metálico daí é técnica. Daí a gente consegue tirar o... Esse... É, né? O Marcelo também é cantor aqui de dupla sertaneja, né? Como é que é o nome do mano? Márcio. Marcelo e Márcio. Olha aí, olha eu. Agora que eu tô conhecendo. Estamos só formados aqui. Agora que eu tô conhecendo. Agora que eu tô conhecendo. Já tomaram alguma junto. Não, não. Já apresentei. Já apresentei. Já apresentei. Ah, muito bem, muito bem. Já estamos na reta final, já? Sério? Já. Cinco minutinhos? Então vou ter que... Isso daí pra radialista é empapada, mas tá? O brabo é os convidados. O problema é quatro pessoas. Isso daí pra radialista. Vamos fazer o seguinte, então. Tu falou um minuto pra cada um. Então tá. Vou começar lá com o Ronei. Pro Ronei, inclusive, fazer o seu merchan, né? Atualmente, quantos grupos está sobre a sua regência? Bom, atualmente eu tô com vocal herbal, com o coro adulto e infanto da Associação Cantares, que tá completando 25 anos este ano. Com vozes do Porteira e também com vocal 19, né? Então são esses os grupos que eu tô trabalhando atualmente. Procuro, né? É importantíssimo, né? E o cantor que está cantando, eu vou falar assim, o cantor que está cantando em algum grupo que não esteja tendo estes cuidados, procure um coro onde tenha esses cuidados. Porque senão ele vai ter... Mais cedo ou mais tarde ele vai ter um problema vocal por estar usando a voz de forma errada. Então tem que procurar um coro que o regente tenha... Eu costumo dizer, isso não é uma obrigação do regente, isso é um carinho do regente para com o seu cantor. É o cuidado que ele tem que ter, porque aquela ali é a matéria-prima dele. A matéria-prima do regente é a voz do seu cantor. Ele tem que ter... Eu costumo dizer, o cantor não é o meu cantor, ele é o meu amigo e ele é o meu cliente também. Eu tenho que ter ele sempre com a melhor forma para cantar e sempre gostando de mim o máximo possível. Porque enquanto eu conseguir isso, ele vai estar cantando comigo. A hora que eu não conseguir mais isso, ele vai deixar de cantar comigo. Então, o cantor, seja o coral que ele esteja cantando, se o regente não tiver esses cuidados, procure um coro onde ele vai se sentir bem, vai sair do ensaio sem estar cansado. Se ele sai com a voz cansada do ensaio, alguma coisa ele está fazendo errada. Muito bem. Então, sejam bem-vindos todos que aqui em Jovão Burgo, cantar no Vozes do Porteira, terça-feira à noite, Herval, na quarta-feira às 18h30, na Herval, na DRC-116, e do Cantares, na antiga matriz, cor infantil às 18h e cor adulto às 20h. Sejam bem-vindos. Que dia da semana lá? Quinta-feira. Quintas? Isso. Muito bem. Parabéns pelo trabalho, eu respeito muito, eu mudei muito o meu conceito nos três anos que eu tive de experiência no Coral da Feliz, lá com o Rudimar, se eu não estiver enganado, eu estou com esse nome na cabeça, faz tantos anos, foi lá em 95, 98, entre 95 e 98, eu residi na Feliz e fui convidado para cantar no coral. Mas o que eu fui lá fazer, na verdade, foi aprender técnicas e aprendi muito. Mudei muitos conceitos, aquela questão que eu comentei antes, de a gente começar um evento com todo o pique, ali não há necessidade. Tem isso aqui para amplificar a tua voz, então utiliza isso. Maruliesi Godofrit, já tem a sua cadeira cativa aqui no programa, obrigado. Ela que inclusive lembrou do Ronei quando a gente estava montando o programa. É sempre muito bom poder estar compartilhando daquilo que a gente ama fazer, então, como eu falei no início com as crianças aqui, unir, poder falar da fono, poder falar do coral, poder falar da voz, é o que me identifica, é a minha identidade também profissional. Então é uma alegria muito grande, a gente torce para que as pessoas possam cada vez mais cuidar de si, principalmente as pessoas que se dedicam a cuidar dos outros, a trabalhar em prol dos outros, mas podendo olhar para si. E que nem eu digo, estar no coral é minha terapia. E é isso, isso que o Ronei fala, assim, a gente se conheceu numa atividade onde ele foi conhecer a pai, e numa conversa informal, uma das nossas professoras falou que eu gostava de cantar, que eu cantava, e ali foi, num convite que parecia uma brincadeira, e a gente levou a sério, e depois, três anos. Então, é um carinho enorme, assim, é algo que realmente diz daquilo que a gente se dedica para fazer. Então, e o Ronei é esse coração gigante, assim, acho que todos que estão no coral sentem isso. É o paizão, né? É o paizão, assim, é muito gostoso, é isso que vai fazendo com que o grupo se torne grupo, né? E não são vozes isoladas, nós somos um corpo ali, e é isso que a gente entende, né? Então, pensar que o nosso corpo produz esse instrumento maravilhoso, e a gente poder usar esse instrumento também como lazer, mas de forma consciente. Muito bem. Dani, foi um prazer te conhecer pessoalmente, eu vim acompanhando, né, pelas redes sociais, do trabalho que a Daniela realiza, e quando eu pensei aqui na mesa, né, digo, não, vou convidá-la, que seja a primeira de muitas vezes, né, para vir aqui no programa. Pode me chamar, eu gosto muito. Trazer essas importantes orientações e informações. Faz o teu merchan aí, como é que a gente te localiza? Bom, eu tenho consultório aqui no centro de Novo Hamburgo, né, trabalho com adultos e crianças, e sou fonoaudióloga há 25 anos, amo o que faço, eu acho que isso é o mais importante, né, trabalhar com o que a gente gosta. Eu gostaria ainda de deixar um alerta bem importante, aproveitar esse espaço, para as pessoas às vezes reparam um barulhinho no carro, que a gente tem, né, um carro está dando um barulhinho, a gente corre para procurar ajuda. E por que que na voz a gente fica com voz, e a gente coloca desculpas, né, ah, eu estou com a voz assim porque eu estava gripado, ah, eu peguei um ar frio, eu estava no ar condicionado, então a gente sempre acha desculpas. Então o meu alerta aqui é assim, ó, uma voz rouca por mais de 15 dias, então por mais de duas semanas, ela não é passível de nenhuma desculpa, ela precisa buscar ajuda, então precisa buscar um profissional, um otorrino-laringologista, para fazer um exame, um fonoaudiólogo, para dar as orientações adequadas, porque é o nosso aparelho, é muito sensível, sensível e a voz, na verdade a rouquidão é o primeiro sintoma, é o primeiro sinal de câncer de laringe. Então é muito importante a gente estar se atentando a isso, a levar a sério a rouquidão, não ser assim, ah, minha voz rouca é sexy, é bonita, não, voz rouca é sinal de doença, não é um sinal de normalidade. Muito bem, obrigado. Guilherme Trescastro, prazer em rever um amigo de longa data, e foi muito bom ter compartilhado essa bancada contigo aqui, foi uma pessoa que eu lembrei também, fiz o convite, tu na hora disse sim, obrigado. No ar. No ar. É isso aí. Tu estava no programa, inclusive? Estava no programa. Qual é o horário? Faz o teu merchan aí. Vamos lá, cuidar da voz é importante, mas me ouvir também é muito importante. Cuidar da voz é importante, mas me ouvir é muito mais. Cuidem da voz, mas cuidem dos ouvidos também. Cuidem dos ouvidos também, pra continuar me ouvindo. Na 88 e 7, todos os dias, todos os dias, segunda a sexta, a partir das 6 da manhã, eu e o PC Langa, que era titular desse programa. Inclusive, era o titular aqui do nosso... Até o fim do ano, e está lá comigo todos os dias também, na rádio, que hoje, hoje é líder no Vale dos Sinos, e que está despontando aí... Como é que é o nome do programa? O programa é Giro 88. Giro... Giro 88, com música e informação, priorizando a nossa região aqui do Vale dos Sinos, Paranheira, Caí, um pedaço da Serra, e claro, a Grande Porto Alegre de uma forma geral. De segunda a sexta? Segunda a sexta. A rádio que hoje é sexto lugar na Grande Porto Alegre, primeiro no Vale. Opa, parabéns, parabéns, é toda a equipe lá, o Luiz, né? Luiz Cardoso, e o senhor não é? O pai e filho. Pai e filho, o senhor não é papai. O papai e o Luiz e o filho. Isso aí. A família do rádio. Muito bem. Quero agradecer ao Gustavo, que está lá na Central Técnica, ao nosso cameraman aqui, que ficou hoje, inclusive, com plateia, né? Alunos da Afonso Pena, Grande Marcelo, amanhã, sexta-feira, a gente está de volta ao vivo na bancada, com mais um Estação Hamburgo, agradecendo a Sebratel, Universidade La Salle, JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos, mas principalmente agradecendo a você, que esteve conosco aqui, o programa fica nas nossas redes sociais, dá para assistir novamente, dá para mandar o link para todos que vocês quiserem, isso é, a gente pode, inclusive, eu me assisto, né? Para me corrigir o que eu estou fazendo, durante o programa. Uma noite especial a todos, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.